Música Cavalo na porteira, ganhado no jiqui Prepara a batisteira que o boja vai sair No nordeste a vaquejada é o espanto Que a gente ama derrubando o boi na paz Eu vou orgulhar na cama Vamos chamar na porta menino Tudo acabou mas ela fica me ligando A madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já te liguei pra ela não me rastrear Não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô enabalada A verdade ela tá desinformada Se quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, ganhado no jiqui No nordeste a vaquejada é o espanto Que a gente ama derrubando o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, ganhado no jiqui Prepara a batisteira que o boja vai sair No nordeste a vaquejada é o espanto Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Chama na bota papai Vai Eita porração Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já te liguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô enabalada Na verdade ela tá desinformada Se quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada, vai Cavalo na porteira, ganhado no jiqui Prepara a batisteira que o boja vai sair No nordeste a vaquejada é o espanto Que a gente ama derrubando o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, ganhado no jiqui Prepara a batisteira que o boja vai sair É o espanto Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Vai no leste É show papai Vem nesse canfone Bora Até o chão Até o chão Chama na bota papai Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Chama na bota papai Meu chapéu é estranho É estranho É estranho É estranho Média é estranho Deixa estourar Volume é estranho Minha namorada É estranho Todo final de semana Diferente não Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Moda Diferente não Estranho Toda vaquejada bands Eu ganho Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada é o grão E do avaçom, Silvio e do avaçom Obrigado, Elson Carta, Silênia, rapaziada do PT Obrigado pelo carinho Maridão é estranho, média é estranho O gravé é estranho, deixa estourar O volume é estranho, a taburada é estranho Final de semana, papai Vai! Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Olha aqui, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Rapaziada lá no fundão, abraço Chama na bota, papai Chama na bota, rapaziada eu ganho Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Faz três dias que eu não durmo livre Sua filha me deixou desligue Pela mais bala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o brilho Arrocha, meu filho Vai Tem que ser cachaça, miserável É cachaça Me desculpa, vim aqui desliguei Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da buiui Faz três dias que eu não durmo dire Sua filha me deixou desligue Pela mais bala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o dom pra casa Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o brilho Vai E o abasão E o abasão Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra explicar a distância do quase É de vida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vai Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra explicar a distância do quase É de vida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Foi o meu pai que me quis assim Me voltou a aula e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Me voltou a aula e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como rei da minha amigação Aonde eu chego O doutorzinho estourou Caldo arrumado Só gostam do meu lado Sou raqueiro arrumado Ai papai Falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Bora, falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido Chama na bota seu menino Foi o meu pai que me quis assim Me voltou a aula e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Me voltou a aula e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Por quê? Onde eu chego Segue o doido e pique no meio da botaria O doutor se estourou Andar arrumado Só gostam do meu lado Sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sim, sou conhecido Chama, menino Vá, faz o suíto do Valguer, menino Falou, meu dinho Meu querido, estamos juntos Chama na bota, papai Maridão do meu parceiro, Iva Um abraço, meu querido Chama Alô, beriba Ele não vai não, meu filho Prepara aí que chegou o matuto do paredão Eita, nós, segura aí, ó Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinho, chegou o pinho do doutor Doido por vaquejada, porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu alvo Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montar de meu cavalo, sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu alvo Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montar de meu cavalo, sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o xau Ei, meu filho Seu paredão Não vai quando o vaqueiro não Pode julgar do dia que não dá no meu paredão Pode julgar do dia que não dá no meu paredão Mas pode julgar do dia que não dá no meu paredão Pode julgar do dia que não dá no meu paredão Vai! Sucesso! Tá com nós! Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinho chegou filho do doutor Doido por vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu alvo Fiquei rico na cidade Oi, papai Montar de meu cavalo, sou campeão Eu derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu alvo Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montar de meu cavalo, sou campeão Eu derrubando o poema aí, ué Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei Matuto vai descendo com as novinhas até o xau Esse paredão Não vai pro meu não Pode juntar do dinho que não tá no meu paredão Pode juntar do dinho que não tá no meu paredão Mas pode juntar do dinho que não tá no meu paredão Não vai não Pode juntar do dinho Vai, vai Sucesso unido Toca aí, papai Silvio Gravações Amante aí, vai Sucesso novo pra rapaziada aí, menino Safadão é safadão Ui, papai E eu digo assim, ó Uma vez eu nem desisti da minha profissão Trocar o meu bar de milha por qualquer carrão Lagar a porta, a escola e também minha cela Usa bem, percunda, dizia o que quiser Quando eu pensei em vaquejada e derruba, boy Desisto de tudo e deixo pra depois A minha horrida é essa e eu não quero outra Ui, papai, chama, chama Manda, boy A mãe corteira, saldo todo, o vaqueiro tá preparado Manda, boy E manda, boy Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo é testado, eu disse Manda, boy E saldo todo, o vaqueiro tá preparado Manda, boy E manda, boy Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu bar de milha por qualquer carrão Lagar a porta, a escola e também minha cela Usa bem, percunda, dizia o que quiser Mas quando eu pensei em vaquejada e derruba, boy Desisto de tudo e deixo pra depois A minha horrida é essa e eu não quero outra Eita, pinto a baixa, miserável Ui, manda, boy Salva a cordeira, saldo todo, o vaqueiro tá preparado E manda, boy Manda, boy Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo Manda, boy Manda, boy Manda, boy Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo Oi, papai Comprei uma maca durmina Você só vindo na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é morrido, a pena e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é morrido, a pena e proteína Eita, papai Sucesso aí, menino Refertório novo do vaqueiro Chama na bota, meu chanfoneiro, vai Você só vindo na vaquejada Se ouvi gravações Comprei uma máquina durmina Você só vindo na vaquejada Comprei uma máquina durmina Você só vindo na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é morrido, a pena e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é morrido, a pena e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre a hora que eu preciso Sai da pista desilando Arranca os aplausos aí Chama, menino Vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminho, comemora com a gente A lua, vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminho, comemora com as meninas Rodando, rodando, o corpo do raqueiro Ai papai, pegando de vantelos Rodando, rodando, o corpo do raqueiro Vamos chamar na porta até umas horas assim Olha, rodando, rodando, o corpo do raqueiro A farra da fonteira Pegando de vantelos Rodando, rodando, o corpo do raqueiro Chama o meu barqueiro, vai, menino É diferente não, é estranho Silvio Gravações, história aí, menino Comprei uma máquina turbinar Você só vem não raquejar Comprei uma máquina turbinar Você só vem não raquejar Não é álcool, nem gasolina Ele é morrido, a fé de proteína Não é álcool, nem gasolina É morrido, a fé de proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre a hora que eu preciso Sai na pista destilando Arranca o meu sorriso E aí? O vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminho, comemora com a gente Vai pro caminho, comemora com a gente E aí? Rodando, rodando O corpo do raqueiro A farra da fonteira O corpo do raqueiro A farra da fonteira Pegando de vantelos E se roda Pegando A farra da fonteira O vaqueiro rodando, rodando Chama na boca, papai Vai, menino Se liga no sangue do vaqueiro Agora, não é isso? Vai, menino Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Seu conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papai, simbora Falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido, chama na bota, seu menino Foi o meu pai que me quis assim, vivo até lá de raparigari A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, vivo até lá de raparigari A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Onde eu chego, segue o doido e pia no meio da botaria O doutor se estourou, não tá arrumado, só com a stop do meu lado Sou vaqueiro afamado, onde eu chego tem alô Falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutor, sim 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 Sou conhecido, chama menino Olha o suíço do vogueiro aí, menino Alô, meu tio, meu queridão Chama na bota, papai Marendão do meu parceiro Iva Um abraço, meu querido Chama Alô, periba Então se viralizou, a galera conhece, vai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Pois a linda, charmosa Ô Samara, ô Samara Chama até na sua cara Chama safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa Oi, bruxão aí Chama até na sua cara Você me segura pra eu não cair Ai, me segure, cheio, me segure Obrigado Um beijo ardente Olhado de serpente A Samara Samara Bonita e charmosa A Samara Trai, você não quer mais A Samara Oi, papai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Alô, Dani E se você me derrubar Ui, ui, ui Vai, menino Pois a linda, charmosa Samara Ui, chama até na sua cara Chama safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, charmosa A Samara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa Por que você me trai Por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Ô Samara, ô Samara Ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Olha o sucesso aí, ó Chama na bota, papai Se ouviu gravações Amor conturbar Lá do longe e ciumente Terminou de novo e eu só lamento Que amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Chama na boca, papai Aquele forte abraço pro meu amigo Sebastião Rapaziada, o que é o Sebastião? Agradecendo ao parceiro Henrique Meu amigo Sérgio Pessoal, muito obrigado Chama na boca, seu menino Amor conturbar Muito ciumente Terminou de novo e eu só lamento Que amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Já namoro conturbado Muito ciumente Terminou de novo e eu só lamento Que amou demais, você não acredita Ai papai, me dama só Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo Rapaziada, as vidas que vieram, peço a primeira de fila grande Abraço Que amou demais, eu tô ouvindo o papo Que amou demais, você não acredita Que amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, papai, não faz isso comigo, papai Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo Pensando em você Pensando em você, cada vez apaixonado Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensar que não, mas eu nunca esqueço Chama na bota, papai Chama na bota, menino Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Hoje eu se batom no meu espelho E na cama no quarto da liceira Ainda tá ali jogado Tá todo encoerado Já faz mais um beijo última vez Mas parece que foi ontem Chama na bota, menino A saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade te Trazer de volta, meu amor Chama na bota, hein, seu menino Vai, menino, vai Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã O casipa conta o meu espelho E na cama no quarto da liceira Ainda tá ali jogado Tá todo encoerado Fora, Nelson Já faz mais um beijo última vez Mas parece que foi ontem A saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade te Trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade te Trazer de volta, meu amor Sucesso, caninana Chama na bota, papai Eita, forrozão Daqui a pouquinho Sucesso que o meu amigo meu pediu Ali pra ele, viu E a rapaziada Silvio, gravações Rapaziada, lá no fundo Um abraço Eita, nós Você foi despejada do meu coração Vá morar no peco da decepção Você foi A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você mora lá no meu coração O tempo O tempo, tanta chave O tempo, tanta chave, tava em suas mãos Pra entrarem sem quanto quiser E fazer o tempo, tanta chave E fazer o que der E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no meu coração Vá morar no peco da decepção Você foi Você foi Você foi Na minha vida A pior A pior Inquilina Inquilina Você foi Inquilina Você foi Obrigado pela presença Obrigado pela presença Já Porrô 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 Vou dar um abraço aqui Quem foi o pessoal que você falou Moroni Teu revelações Teu revelações Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Ela me fez Vender meu gato Pra fora no condomínio feijado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente E aí? Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Deu rimota o meu violão Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixa de ser pião Deu rimota o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Oi papai! Não tem amor que vale isso não Sucesso! Vai! Vai vaqueiro! São Paulo vaqueiro vai! Oi! Segura a pegada do vaqueiro aí menino! Eita swingão! Ela me fez Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio feijado E aí? Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Inferno Seu amor Deixa de ser pião Deu rimota o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ou me forrói Ou me move Não deixo não Não deixo não Não deixo não Falei isso não Ela me fez Logo eu que amarro O meu caralho Vá pro inferno Olha que o meu cavalo é show E o cavalo é show, o cavalo é show, é show papai Entra na escuta, eu tô usando, mas aproximando do primeiro cal Eu me perco na selva e o cavalo sai Chamam da canhota e o touro cai A galera grita em voz alta Eita cavalo, show papai E o cavalo é show E o cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, o cavalo é show, é show papai Vem que vem, vem que vem, vem trabalhando Representação da minha jogueira Ele é meu querido Paulo Vagueiro E o cavalo é show, o cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, é show, o cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira, comendo o touro cai É maço na porteira, tem os berriginhos Pode chamar sem medo que a pancada é pra trás É pai, é branche, é papai É show, é show papai E o cavalo é show, é show, o cavalo é show, é show papai Obrigado a presença rapaziada Vamos chamar na bota com o vaqueiro menino Vem que vem, vem trabalhando A representação do jogueira Você é Paulo Raqueiro, é show papai Cara de primeiro, rapaziada de primeiro, obrigado aí Show Sou o vaqueiro O nordestino Puxa boi É o meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxo boi desde menino Mulha de garroca e gorda Eu derrumbei pelo caminho Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Minha maior alegria É festa de aparcação Ao meu padre Padre Ziniz Essa sua proteção Achar-se mulher bonita É a minha perdição Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Chama Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser mágico Cavalo bom em ver Põe aqui forçar no braço Quem tiver boi Mandigueiro Traz aqui que eu desinaço Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Puxa, menino Morre pra que eu amo Obrigado, essa vaqueira É uma maravilhosa E presente com a gente Sou vaqueiro Nordestino Puxa, boi É o meu destino Sou o rei das vaquejadas O chão foi desde menino Mulher, bigarro De gorda É o derrubo Peque do peito Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Bora Minha maior alegria É festa de apartação Ao meu padre Para desistir Essa sua proteção Achar-se mulher bonita É a minha perdição Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Bora, senhora Para ver a queda do boi O cabra tem que ser macho Para o raso bom e ver Põe aqui força no braço Quem tiver boi maringueiro Traz aqui que eu desimar Valeu, boi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro É Silvio, gravação Valeu, oi Valeu, vaqueiro Do caludo, vaquejado Fijo porro brasileiro Vem representando o meu nordeste É minha lavoura O pessoal do ragueiro É show, papai Mineirinha me impediu Dos vestidos delicados Eu olhei pra ela Eu olhei pra ela e disse Deixei eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu borro está selado O meu borro está selado Rosadinho quem selou Atravessa o rio anado Só não vejo o léu mu Mineirinho eu vou embora Eu vou falar Com o meu amor Se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravessa o rio anado Só a fim de ver Meu bem Mineirinho eu vou embora Na outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinho eu vou embora Eu vou vender minha goiá Mineirinho eu vou embora Eu vou vender minha goiá Quero mandar um abraço aqui O pessoal da Palmeira Alta Toda essa rapaziada aí O pessoal de Pidorama também Essa vaquirama Peço desculpas aí Por não falar o nome De todos vocês tá bom Mas quero abraçar Todos vocês aí E dizer também Que pra semana Se eu não me engano É 18 É 19 A gente também está Na programação Do povoado Ipiranga Viu Certo Né Silvinho Silvinho Estamos na programação Do pessoal aí Do povoado Ipiranga Tá faltando sair a programação Oficial Mas a gente tá aí juntinho Beleza E aí E aí E aí E aí